oi galera eu tô aqui nas academias da cidade pense no lugar bonito pense no lugar bem cuidado a gente vai mostrar o vídeo para vocês e passei lá na coab 1 está sendo colocada a grama de lá da pracinha lá nova praça que o prefeito está fazendo pense no homem que trabalha pense no prefeito desenrolado pense no cabo é muito gente boa e muito trabalhador nosso prefeito forte abraço e vamos conferir lá botando a grama da nova praça da coab 1 oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.